This is who we are, tonight we'll stay together, this is who we are, yeah, wow. Acho que o trabalho de prêmio BAF é uma utopia. Significa a minha segunda casa praticamente. Arrisco-me a dizer que é o melhor espaço alternativo do país. Aqui criamos uma coisa diferente e basicamente é isso. Além de um bar para backup, é só pedido dos concertos. Lendária, não é? O maior palco que temos aqui no Algarve, ou pelo menos o que há mais anos consegue ser o mais emblemático. Era assim uma coisa imaginária, o BAF de Bach, era assim um clássico, como toda a gente queria ir. Podemos dizer que é o nosso rock rendezvous dos anos 80, é a nossa casa aqui no Algarve, é o nosso palácio do rock, digamos assim. É e sempre será a Catedral do Rock and Roll em Portugal. O Major fez este bar, o melhor bar do país é a música ao vivo. Provavelmente o bar que está a mais poder funcionar em Portugal com a música ao vivo. Só isso não é a sua lápida. Para mim na verdade é o Major, é o Horácio. E é tudo aquilo que nós fizemos juntos lá. Hoje em dia, depois destes anos todos de andar em tour e viajar por tanto lado, por todo lado do mundo, o meu sítio de eleição quer ir a ser o BAF. A mim o BAF significa berros no Major. Nos Imbalaias, há o Ivereste. É o Lé, o BAF de Bach. Isto é o topo do mundo. Mais nada. A minha mãe uma vez disse-me, queres festa? Abra um bar. Ao fim destes anos todos é o que temos. FUQUER! A cidade de Lualé é uma cidade, e o Conselho, a cidade e o Conselho são uma cidade de pessoas orgulhosas, que têm um orgulho naquilo que têm na sua cidade e nas pessoas que nasceram em Lualé e que levam o nome da cidade e do Conselho mais longe. O António Aleixo e o Eduardo Pacheco foram pessoas muito importantes neste país e que ainda hoje são faladas a nível nacional. Maria Campina, a doutora Laura Aires, a dada Érita, que tem uma galeria em Almancio. Não podia deixar de falar de Lídia Jorge, que é uma referência ao nível da escrita, o atual Presidente da República, portanto, ele também é um lutano, portanto, de Boliqueimo. Podemos falar do Nuno Guerreiro, podemos falar do Dino de Santiago, juntamente com estas figuras de grande destaque que a cidade de Lualé tem, também, algumas outras figuras que não têm destaque para fora, mas que estão amarradas também à nossa história, à nossa vivência. Até à altura do bafo, eu lembro que as duas coisas que nós tínhamos em Lualé eram as festas de verão e o carnaval de Lualé. Podemos começar pelo carnaval, que é um carnaval com tradições que chegam, é o carnaval centenário. Em maio, que temos também em maio, no dia do município, que é a festa da espiga, que é uma festa etnográfica também muito interessante e com uma dimensão também muito própria. Podemos falar do Festival MED, que neste momento é, para nós, o melhor festival do World Music em Portugal. Falar de Lualé é falar de Noite Branca, um evento de fim de verão que este é a cidade de milhares de pessoas, em que o ponto comum é a cor branca, é o vestido branco, é a cidade de engalanar-se de branco. Aqui em Lualé temos tido a sorte de conseguir-se fazer alguns eventos interessantes, como o Festival MED, como a Noite Branca, que tem feito em termos culturais, Lualé ter dado um salto nos últimos anos que tem sido importante. Sempre participámos, o MED só ultimamente é que começámos a participar mais a sério. Desafiámos o Horácio, dissemos, olha, está aqui um espaço, está aqui um palco, o palco, entre aspas, é teu. Foi por isso que desafiámos também o Bafo de Baco a associar-se ao Festival MED e a procurar, dentro daquele que é o conceito do Festival, ter o seu espaço e levar o Festival MED também ao seu público. Foi trazer isso, foi trazer o espírito para a rua, porque se vive no Bafo, pouca gente conhece, uns ouvem falar, outros não querem ir lá porque, ou tem receio que não vão gostar disso, mas depois acabam, foi o que aconteceu na Noite Branca e nos dias do MED, que o palco do Bafo, aquele está sempre tudo cheio, mas o palco do Bafo teve sempre aquele, para parecer que estava um Bafo, mas ao ar livre. Que é um palco que recebe um bocado a imagem semelhança do que a casa recebe, portanto temos tudo aquilo que temos, temos o Bob que eu fiz, temos o Major a gritar com a malta que também eu fiz. Não, só tu tirá! Felizmente correu bem, muita gente foi considerada um dos melhores, se não o melhor palco do MED do ano passado, ao ponto deste ano falarem connosco outra vez para voltarmos lá e terem-nos dado de carta branca para trabalhar sem as restrições que nos tinham dado o ano passado, o que para mim acho que é o darem valor ao nosso trabalho e o que fico muito contente. Com este resultado não podíamos deixar de renovar esta parceria, portanto em 2015 teremos novamente o Bafo de Baco no palco da Bica, com a programação do Major como se estivesse no seu espaço, no espaço do seu bate. O início do Bafo começa, penso eu, com uma relação de meio dúzia de amigos a querer fazer uma malquice para ver como é que dava. Há um facto curioso que é, eu costumava fazer neste espaço aqui onde estamos, aqui um pouco mais ao lado, festas com os amigos e vínhamos muito para aqui. Anos mais tarde, numa dessas festas que estou a fazer, a minha mãe diz, mas porque é que tu estás sempre a gastar dinheiro, a comprar bebidas para oferecer aos amigos e não abres um bar e aí em vez de estares a oferecer bebidas, estás a vender bebidas e fazes alguma coisa com isso já que não sabes bem o que é que queres fazer. O bar começa, basicamente, com vontade de abrir uma casa em Faro. Ter a possibilidade de ser em Faro foi uma das primeiras opções do Major, mas a nível familiar ele não teve esse apoio, porque embora quisesse vir para Faro, o pai disse, dou-te o maior apoio nesta questão de um bar. O meu pai disse-me que se quisesse fazer o bar tinha que ser num espaço que era nosso, perto de casa e que é este onde estamos aqui em Lonely. E Lonely precisava, naquela altura, em 92, quando o bar foi a Abro, precisava urgentemente de um espaço para as bandas poderem tocar ao vivo e para as bandas poderem mostrar o trabalho. O objetivo sempre foi a música ao vivo. Sim, havia essa ideia de fazer música ao vivo, mas era complicado, porque não havia tradição, não havia bandas, não havia público. Mas tinha uma grande ideia e fomos fazendo devagarinho, fomos apalpando o terreno. Nessa altura eles tinham bandas que faziam bandas que faziam covers. Todas as bandas que tinham tocado lá eram bandas de covers. Mas nós ouvíamos que o bar tinha muita dinâmica e então tentámos ir lá tocar e por uma questão de um telefonema conseguimos ir lá sem ele saber se realmente tocavamos covers ou não. Apareceram cá, pedi para vir cá a tocar e nós aceitámos a ideia de eles virem cá a tocar. E com ele também que achámos que tínhamos que ir para os originais e não para os covers, porque o prazer e a vontade e o gosto que temos de ouvir originais é mais interessante que aquilo que podemos ouvir nos discos e nos YouTubes e em tudo. Isso também foi um momento marcado na história do bafo, tanto na ampliação como na postura que o bar começou a ter, porque ao virem que os originais até tinham resultado, daí para a frente continuaram com os originais e também tem bandas de covers. No entanto, é uma postura totalmente diferente, é uma aposta em bandas que tocam originais e concertos diferentes. Foi uma banda que ninguém conhecia, uma banda de originais, que na altura era uma coisa excêntrica, ter uma banda de originais. E vieram cá, a coisa correu lindamente, parte a parte. Eles gostaram imenso, nós adoramos. O público ficou estupefato, que não era normal. E acho que marcou um caminho, que a partir daí foi sempre o nosso ponto de... Foi o início de uma coisa diferente. Penso que os anos 90 foi o que definiu um bocado a forma de ser e de estar do bafo. Em termos musicais, tudo aquilo que se estava a fazer a nível mundial acabou por nos influenciar. Acaba por apanhar em cheio com o fenómeno do Seattle. Nós tínhamos um ícone na altura, que foi quando apareceu o Grandes, nós tínhamos desde o Kurt Cobain, sei lá, aquela malta toda. Tudo aquilo que se fazia na altura na América estava em alta, desde os Nirvanas, os Pearls M. Penso que no 90, ao princípio de 2000, surge um contacto com o Major conseguiu com o Paulo Ventura. Eu sempre investi no bafo de tobacco, porque para mim era importante que eu sabia que ia ter bons resultados. E logo ali nos anos 90, quando fiz esse tal contacto com o Major, nós fizemos lá... Havia uma caixinha que a música alternativa tinha editado, que era o tripop, que tinha o Spinat Society. Foi tudo momentos muito importantes para a história, tanto do bar como dos músicos. Na altura já era o manager do Spinat Society e obviamente aquilo também servia para nós percebermos o que é que os artistas mexiam quando saíam das suas cidades. No início dos anos 90, havia muita rivalidade entre as pessoas do Olé e Faro, Olhão. O bafo de tobacco sempre foi um núcleo de concentração de pessoas com ideias artísticas diferentes ou outras, não interessa, e sempre nos deu, o tempo todo, a porta aberta. E com o andar e com o tempo a passar, começou-se a fazer, por exemplo, as pessoas das bandas de Faro e de Portimão começarem a darem-se mais umas com as outras. Em 1995, eu lancei uma compilação de bandas do Algarve, um CD que tinha cerca de 18 bandas do Algarve, se eu não estou a erro, 18, 19 bandas. E que deu a conhecer muitas bandas de várias cidades entre elas, nomeadamente, como era uma coletânea de bandas do Algarve, fínhamos bandas de Portimão, bandas de Faro, bandas de Tavira, bandas de Olé. Falei com o Major na altura e o bafo de tobacco foi um dos grandes apoios que eu tive na altura para fazer esse primeiro lançamento então do Choque Frontal. Julgo que fizemos um trabalho importante, fizemos as pessoas começarem a relacionar-se mais umas com as outras. Foi essa altura que foi a que caracterizou mais a postura de Bach perante a sua história, perante a sua postura a nível artístico. Desde o primeiro concerto de Timuno, os Parkinson's, a Valentora, o Zé Vitrash com o Johnny Spencer, o Zé Vitrash. O Nashville Pussy lá também foi muito forte. O Nashville Pussy, o Zavok. O Nashville Pussy e a Avok. O Nashville Pussy também, uma banda que é o Zavok, que hoje em dia está em grande. Quando passaram por cá praticamente não eram conhecidos. E também Comeback Kid, os canadianos que também fiquei estupefato quando soube que eles vinham cá. O Mundo, a Capicua, o Diao, os Mind the Gap. Mind the Gap, para o concerto que estavam pessoas quase empilhadas no bar. E houve um evento muito importante que também o bafo acolheu a sua versão Algarve, que foi o Ser Humano. Que é um evento de solidariedade que originalmente se passa no Art Club. Os de Gama, de um Sam Malone. O Pully, do Sam Malone, que é um irmão para mim. O X-Acto em 1997. O Fast Eddie, o Smislava. O Fast Eddie Nelson. Estou a falar dos Pelá Plante Mutante, que vocês devem saber qual é. Pelá Plante Mutante, que foi o do Boss total. O historial do bafo de baga, a nível de bandas, é uma coisa fora de série. Penso que o Major começou a sentir realmente que a sua vida estava a ser muito preenchida com o bar. E talvez tivesse outro tipo de perspectivas. Seja a nível familiar ou mesmo a querer constituir família. Tem a ver com muitas coisas, principalmente com o estar um pouco saturado na altura do que se andava a passar na noite. A música que se andava a ouvir era muito fora daquilo que eu gostava. E eu, como nunca quis mudar o estilo musical, e na altura não tinha cá o Bob, era mais difícil controlar bem a música que passava. Isto, às vezes, é um bocado frustrante, porque tentamos fazer as coisas, as pessoas não colaboram, e todo mundo tem dicas para fazer. Devias fazer assim, mas faz assim, e depois nós fazemos. Ah, mas afinal não era a música que eu queria, e cansei-me um bocado. O Major, consequentemente, penso eu, que começa a ter menos receitas de bilheteiro a nível de casa, as casas começam a piorar, os concertos começam a não ter tanta procura, e acaba por acontecer um bocado a consequência, que é, estou farto disto, não vale a pena fazer mais, porque a malta não está a agarrar. Desacreditou um bocado naquilo, ou perdeu um bocado de vontade, as pessoas também se cansam um bocado, às vezes, de ter um bar não deve ser, não é fácil. Aturar bandas não é fácil, e aturar bêbados muito menos. Para se ter uma casa destas, é preciso estar constantemente, dar o corpo às balas, não é? É uma luta, é uma luta diária, e, pá, e às vezes há momentos em que, se calhar, pensamos um pouco se vale a pena ou não, continuar, não é? Continuar. Infelizmente, nessa altura, o meu pai tinha sido detectado um cancro, do qual viria a falecer uns anos depois. Achei que seria um bom momento para me retirar, e para fazer uma pausa do trabalho que estava aqui a fazer. Com o passar da década do 2000, a coisa foi esmorecendo um bocadinho, também porque, em dada altura, ele não está lá. Eu lembro-me que ele não estava lá. E, talvez, por ele não estar lá, houve menos contacto, houve menos, se calhar, vontade de ir lá, e pá, não sei. Não via cartazes, não via nada de concertos, e via que aquilo já não tinha música ao vivo. Foram cinco anos, a meu ver, um bocado transparentes. Se me perguntares uma banda daqueles cinco anos, não faço a mínima ideia. Pá, não me lembro. Deixei de acompanhar o bar, porque, pronto, eu sempre tive aquela tendência de procurar um espetáculo ao vivo, acompanhar a música. Os cinco anos que ele não esteve presente foram marcantes para nós, para todas as pessoas que costumavam frequentar o bafo de baco. Embora alguns continuassem a ir, já não era a mesma postura por parte das pessoas que estavam lá. É triste, meu, porque o que apareceu foi olha, isto nunca mais vai voltar. Era isto que estava a acontecer. Era tipo, esquece o bafo, o bafo morreu. E agora só temos as memórias. E quando ele não estava lá, se calhar não tinha a mesma vontade de fazer as coisas, aquilo também era um bocado... Nós, quando fazíamos lá muitos espetáculos, era ele a querer fazer e era eu a obrigá-lo a fazer. A coisa funcionava assim. Foi-se perdendo um pouco a chama, ao ponto deles, numa altura, estarem a trabalhar mais com outros géneros musicais para conseguirem ter mais clientes, para poderem pagar as contas. Nessa altura, ele já tinha noção que o bar tinha que continuar da maneira como tinha anteriormente. Mas foi por uma razão económica. Tipo, obviamente, o homem tinha o espaço alugado, a malta decidiu desistir do alugueira, ele já tendo o espaço montado, justificava abri-lo. E disse ao Bob, como é que é? O que é que andas a fazer? Estás contente? Onde estás? Queres voltar para o bar? O Horácio voltou a ficar com o bar, ligou-me, estava interessado, foi assim na hora. e acho que os tais cinco anos foram uma forma de que ele conseguiu, talvez inconscientemente, mas conseguiu perceber que a vida dele era aquela. Ele próprio se sentiu-se afetado ao ver o que é que está a passar. Portanto, ele é que é o motor daquilo, não é? E nota-se agora que ele lá está outra vez. Voltaram a vê-lo a espetáculos, voltaram a ver imensas coisas lá. Acho que ele não conseguiu abandonar a namorada. A seguir aí, tudo mudou. Não sei se por uma... Se alguém aprendeu a lição, se alguém quis corrigir quase o erro que tinha cometido naqueles cinco anos, mas a verdade foi que a seguir aconteceram coisas fantásticas. Não levámos muito tempo, porque muitas das pessoas que estávamos habituados a lidar antes descobriram que estávamos de volta e começaram-nos a pressionar para poder fazer concertos. Uma das primeiras pessoas foi o Pau Ventura, que tinha uma banda na altura que queria trazer cá e fez-nos quebrar o gelo e começar a ter música ao vivo outra vez. É claro que quando o Major regressa para o Bavo de Baco, eu fico cheio de vontade de lá fazer coisas outra vez. E por acaso, a oportunidade é sempre a mais-valia nestas coisas todas, por acaso, tínhamos a oportunidade de fazer lá artistas internacionais, meus. O Major abre o bar e começa a investir novamente nas bandas ao vivo, as bandas começam a voltar a tocar. Portanto, as bandas começam a voltar a tocar, a fazer músicas, e consequentemente, porque havia um sítio para poder mostrar os trabalhos, começam a aparecer mais bandas. foi... sei lá, foi lindo, foi lindo, foi lindo, foi... começou a haver concertos outra vez. A reação das pessoas foi um bocado aquela coisa do revivalismo, bora voltar ao bafo, mas foram só cinco anos, e dizia, ah, não faz mal, mas bora lá voltar ao bafo, porque, de facto, o espaço abriu para nós outra vez. Sei que agora, quando ele voltou para lá outra vez, voltei a querer fazer lá coisas, e tenho feito imensas coisas lá outra vez. Portanto, aquilo... O Major é o bafo de Baco, pá, tem que ser. É por ali. É mais um carro. Caga nisso. O Major, além de ser um excelente gás, é um gás muito teimoso. E como gás muito teimoso que é, continuar ali a bater e a investir. Aliás, admiro o que respeita o Major, mesmo como pessoa. É uma pessoa que tem opiniões, sabe demonstrá-la, é cliente. Marmita já não dá para banho. Toda a gente concorda que o Major não é uma pessoa fácil de se tratar ao início, porque ele é muito frontal. O Major, obviamente, é o capitão... É um bocado anacrónico, não é? O Major é o capitão. O Major é que é o... o cabeça daquilo, se fizeres ver, mas acho que o Bob é um bocado a alma do bafo de baco. Já como DJ, é um DJ brilhante e é uma pessoa ótima. Qualquer pessoa que já tenha falado com ele 5 minutos, percebe que é um tipo 5 estrelas. O Bob deve ser das pessoas que eu conheço, aos meus olhos, de que tem o melhor, o bom gosto que tu possas imaginar com a música. Ele consegue ter num canto o melhor DJ de rock. Claro que, ao fim de tantos anos, a amizade é muito maior e é uma relação que não é patrónia pregada, é uma relação. Temos os nossos momentos bons, temos os momentos maus. Não dá para estar naquele barco, tem aqueles dois, parece que se acha que fica desequilibrado, parece que falta mesmo qualquer coisa. já nota-se que é uma pessoa que já conviveu com imensos músicos. Tem um relacionamento de igual para igual, de grande respeito. Chegada ao barco de barco, fomos recebidos pelo Major, que já estava meio em stress. Ele é um personagem. Temos um camarim lá em cima que é maravilhoso. Se não dormimos lá, dormimos num hotel, ali no jardim, pá, que é fantástico. Tem a ver com o sítio onde vão dormir, que muitas das vezes, devido a um excelente acordo que temos com o hotel Alé Jardim. Quem anda na estrada sabe o que é chegar a um bar e darem-lhe duas senhas ou três. Aquele bar é antigo, as chegas vais tocar, tomam, orienta, diverte, bebes olas, becas o quê, que és um lixo, que és, sabes? E isso quebra o gelo e faz com que as bandas até tenham vontade de estar lá. O bar é temível, quer dizer, é sempre bar aberto para toda a gente. Eu tenho medo dos meus artistas lá porque eles vêm até à morte. Vamos por ajudar as condições que são merecidas e que acho que uma banda tem que ter direito quando se desloca a um sítio para poder dar um espetáculo. Porque fazem dinheiro na bilheteira, obviamente, e porque estão muito bem tratados. Às vezes até bem tratados demais porque aquele bar aberto é o inferno. Muito. Quando há espetáculos no dia a seguir, o tiratão é duplamente o inferno. Bem, muito graças ao Major que tem aquele espírito empreendedor e que tem aquela energia muito especial e que adora música, adora bandas e que, graças a ele, é que aquele espaço existe e continua a existir. Agora há aquela cena do quinteto explosivo, não é? Super estranho, uma afronta a quem faz música à sério. E os Megadeth e... aos tipos franceses, o Burnish Yourself também foi um bocado estranho porque ficavam todos pintados, fluorescentes. Todas as noites são de loucura no bafo. E se vocês experimentarem à segunda-feira de carnaval, percebem que parecem uma camada de macacos à solta. Desde o rockabilly ao punk hardcore ao heavy metal ao hip-hop. Se não houver nenhum concerto ao vivo, é sempre uma noite agradável. Muitas bandas alternativas, muitas bandas de pop-rock. Noites em que as pessoas estão sentadas à mesa. Tem desde o trash metal ao rockabilly. Para mim há duas divas noites, as boas e as más. Normalmente as boas têm concertos. Já lá tocaram tantos géneros musicais que é impossível se dizer que o bafo é uma casa de metal, que é uma casa de rock, que é uma casa de pop. Tipo quarta-feira, não se passa nada. Tranquilo, só o pessoal da B Café, o pessoal B G. O Major tem a pancada das garrafas de gins diferentes. À quarta e à quinta estamos abertos praticamente para dizer que estamos abertos porque não se passa basicamente nada. Acaba por ser um lugar eclético, por definição. Com algum ecletismo, sem ser uma coisa de nicho. Mas é um ecletismo selecionado. Não é o caso. Acho que faz muito parte da identidade da casa. A ideia que nós sempre tivemos do bafo de rock desde a primeira vez que lá fomos, que era um bocado o cómics do Algarve. O cómics é um barco para nós especial. Se pensares nos DJs, que não são muitos, na realidade, que vão lá, mas que acabam por ir e fazem grandes trabalhos e marcam alguma diferença daquilo que se faz normalmente no bar. Todos os projetos de hip-hop acabas por ver um leque de qualidade. Acho que essa é a palavra. É frequentado por uma alta do rock, uma alta do punk, um metal do trans, do rap, de tudo e mais alguma coisa. O que era engraçado no cómics era que misturava-se tudo e dava-se tudo bem. E dá-me a impressão que o barco do barco faz um bocado esse papel no Algarve. Eu acho que nunca teve tanta força como tem agora. Pelo menos o nome está completamente espalhado e a força e a confiança no nome está em todo o lado. O Bafo continua a dar-te falar, não é? E felizmente continua a ser um bar, uma casa de espetáculo por onde continuam a passar muitas bandas. e cada vez faz mais falta existirem sítios para as bandas tocarem. Há sítio que tenho que recomendar é o bar porque se as pessoas gostam de música poucos sítios têm que se poderão sentir melhor do que neste local. O bar não está bem de facto para quem não gosta de dar 5 euros. Existe sempre aquela conversa e é uma conversa que me irrita a mim particularmente que é aquela história do 5 euros e dá direito a quê? E eu costumo perguntar e quando vais ao cinema também te ofereces essas pipocas. O que eu gostava mesmo é que as pessoas viessem mais vezes e há instituições que são um bocado desagradáveis de pessoas que chegam à porta e ainda querem pagar que acham que 3 euros é muito caro para ver a uma banda. Pelo menos nós miramos mudar muito, mudamos consoante a música vai mudando porque não ficamos parados no tempo. É o formato certo, é o poder abrir dentro das várias áreas que não seja o totalmente comercial. Espero que se continue a ter uma ideia de promover a boa música de originais que se faz em Portugal. Acho que se continuar assim ele tem que partir as paredes e alargar aquilo. Há um pilar que é o tal pilar do bafo que está ali do lado direito que muitas vezes pode tapar a visibilidade ou mesmo a maneira do público se mexer se a moto quiser ir para o moche e ele está ali um bocadinho empatado. Isto é uma guerra de anos. Aquele pilar, quem vai ao bar, aquele pilar, mas se eu pudesse tirar esse pilar, tirava. Tirava o dali. Depende também das pessoas porque nós estamos cá para isso. Havendo vontade, nós continuamos, mesmo sem vontade, nós continuamos sem vontade das pessoas. Continuamos a fazer, por isso, a nossa parte, temos mais, justamente, tendo um bocado do ar ácido, pelo menos, 10 ailingos de trabalho temos à frente ainda, pelo menos. Penso que são mais 20 anos e quando os 20 anos acabarem, espero que alguém em Las Vegas compre o bar e que o bar se mude para Las Vegas. Estou começando a ser um bocado parvo. Só pode ser um orgulho para mim fazer parte desta história. Tenho muito orgulho mesmo e lá está a faz, está no nosso DNA e da malta que tocou comigo. Todos nós temos histórias do bafo. Foi a casa que nós elegemos para lançar os dois primeiros trabalhos e acho que só isso diz tudo, não é? Saber que as pessoas que têm feito a história do bafo sentem que nós também podemos fazer parte, um bocadinho parte dessa história. Nós estamos contentes por termos crescido com o bafo e o bafo, certamente, não seria o mesmo sem as nossas parvoíces de todos os carnaveis. Temos momentos que estão muito marcados na nossa memória e que seguramente irão ficar até ao final dos nossos dias. Tento sempre ter a cena do bafo presente em Sam Alone. O Tougher Than Leather é uma música que foi mesmo escrita por causa do bafo. Bá, não foi mais nada. Quando és fã das coisas é sempre um prazer enorme poderes sentir que fazes parte delas. E só espero que se salve, infelizmente, quando tiveram noção que é o meu último concerto, tenho que dar só mais um concerto, para que seja no bafo de Bach. Há anos coisas que fiz mal, há anos coisas que fiz bem, há anos coisas que me orgulho, há anos coisas que não me orgulho. mas há momentos muito mais fortes que me fazem conseguir levantar sempre e ter vontade de continuar com este trabalho. E aproveito para dizer aqui um brindo ao bafo de Bach e saludo a todos que façam parte da história do bafo de Bach e do trabalho que estão a fazer. Obrigado. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri